Firme? Bom dia. Bom dia. E aí, tá bem? Eu aparentava fazendo a barba. Esse cara é cheio de sabão. Vamos ver se eu vou ali cortar o cabelo. Depois é só fazer a barba. Uma pesagem. Essa aqui vai ser difícil. Obrigado, gente. Obrigado, gente. É uma boa dúvida bonitão. Difícil hoje em dia. Eu vou nem enfiar os patoques, hein? A Branca faz patoques. Vamos lá. Vamos lá, man. Eu tô com fita. Vamos lá, né. Eu não tô com muita beijta. Vamos lá. 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 Pega o pétudo pra vaga de um barba. Vou fazer uma refeiçãozinha tranquila, só para a gente ir lá para a pesagem. Como eu falei para o pessoal, por esse campeonato eu não vou fazer finalização, não vou fazer nada. Semana que vem tem um Campinas, aí a gente faz uma... Ah, você vai para o Campinas também? Aham. Legal. A gente dá uma apertada boa, mas para o Romênia é pé na aceleradora. Bem que você falou que você é na cozinha mesmo. Parece bem rústico, irmão. Antes de tanto tempo sem competir, você está sentindo uma diferença no seu físico? Tipo, alguma maturidade mais ou alguma coisa? Melhorou tudo, melhorou os pontos fábricos também, mas os fortes também melhoraram. E tô com um pouco mais de volume também. Apesar de todo esse tempo sem competir eu não estar dedicando 100%, né? De ter começado faz pouco tempo em dedicar 100% e realmente decidi... Virar a chave ali. Virar a chave, eu quero buscar a vaga no Olympia. Tive uma evolução muito boa, como já tô quase pronto assim, muitas coisas já estão melhores e maiores do que no próprio dia da competição nos passados. Que delícia. Campinas vai competir você lá junto? Acho que sim, ela tá vendo aí. Tá bom. Uma oportunidade muito boa, né? Pra gente poder ter a família assistindo, os amigos e tal. E vai dar pro card de Campinas, né? Vai. Você focou no pro card de Campinas ou não? Não, tá mais um dano. Claro. Hã? Claro. Hã? 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 Shhh! 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 Monto que vás. Das ouro! Das ouro! Da! Eu sempre sofro mais do que ele, quando eu to competindo eu sou tranquila, agora quando é ele, eu fico nervosa, fico aflita, tá bom, ele tá tranquilo, tá tudo certo. E bate uma verdadezinha também, cubi né? Ah, eu acho que vou ali pegar uma ficha, o que você acha? É? Dá tempo, dá tempo que eu pegar uma ficha ali, não dá? Dá porra, tem um monte de ficha ali mano, só vai, só pintar. Não, ainda tem pra lapidar, mas em breve. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai me bater. Mas não que não vai. Não vai. Não vai, nem percebam. Ah, a gente pode fazer muito evidente hein. Quanto te bateu? 109 Quanto te bateu? Quanto te bateu? Quanto te bateu? Vicky Romeo Caruso, o homem com o topeste mais perfeito da Muscle Sompers Vamos, vamos! Em breve, hein? Super show! Super show no Rio Promete! Estaremos todos lá! Estaremos todos do lado! Só por registro, o que está acontecendo? Porque se não acontecer, eu não vou apontar mais Estamos falando para lá, subir aqui agora Do nada, só tenta de subir E você, o que está fazendo? Eu estou pensando Porque, sinceramente falando, é inteligente no ponto de vista que eu vou ter o feedback dos árbitros A gente está focando em um campeonato muito maior, que é a Romênia Então, se eu puder, durante o caminho, fazer ajustes de acordo com aquilo que é arbitragem, o que é? É bem interessante O que você acha? Ah, bora Você está falando com a sua treinadora, hein? Estou Ele falou que topa Ah, treinadora O que eu falei? Treinadora Treinadora Treinador Treinador Pergunta para ela, faz uma entrevista para ela agora Trouxe o biquíni? Trouxe Trouxe a sandália? Trouxe Trouxe Caraca, já está até aquela ficha Já, 1,75 Olha o peso 76,9 Pesada 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 Para fazer a finalização O Cargo Up Vou fazer arroz agora A gente vai praticamente comer arroz e tilápia só Então o tilápia fica na geladeira mesmo, a gente prepara na hora E o arroz eu vou fazer com um pouco sal, a gente não vai zerar o sal Vou colocar um pouquinho de alho para dar um gosto A água já está fervendo, vamos pegar uma panela aqui, sem essa aqui Então Não tem panelão Eu vou ter que fazer 3 panelas de arroz Olha, essa aqui dá para fazer não? Acho que dá, grandinha Nossa Ela está em um estado meio dust, não é mais? Bodybuild raiz É o tompeiro O que? É o tompeiro O que é isso? Tompeiro Você não assiste Masterchef não? Já que ele fala pompeiro, não fala tempero Não, não está funcionando aqui Agora, na última que eu fiz cagada, você vem filmar, né? É, sem corte Mas assim, essa coisa está amassuda, você pode pegar um pouquinho mais do que aparenta Não que vamos, hein? A tilápia está cara boa Quem fez, né? Eu O que que tem aí? Vamos lá 200 de tilápia 150 de arroz Quem me acompanha sabe que a minha proteína estava bem alta Mas agora nesse mini carb up Uma mini recarga de carboidrato Não vai chegar a ser um carb up ainda Um carb up seria 500, 600 gramas de arroz por refeição Essa daqui, como eu já estava sem carbo Esse pouquinho de carbo que vai entrar Vai fazer uma bela diferença Para a gente fazer essa mini finalização para esse campeonato E aí lá para o de Campinas dá aquela carbada, aquela desidratada Para chegar full, colado, monstruoso As refeições serão assim Cinco refeições dessa daqui Ih, você está bebendo o que aí? Hum Ela preparou para a gente um chá de cavalinha Ele é bem mais diurético do que água, né? Hoje eu vou ficar com 5 a 7 litros de água Adicionando um pouco No lugar desses 5 a 7 litros Uma quantidade de chá de cavalinha Vou beber uns 2 litros de chá E uns 4 litros de água no dia O sódio está normal, beleza? Eu vinha fazendo de 7 a 10 gramas de sal por dia Hoje está com 3, 4 Estava com fome Cacete Então é isso galera Vocês já sabem como vai ser as refeições daqui para frente Viram como é que eu estou comendo aqui Daqui a pouquinho eu vou mandar um treino full body O Gui vai editar esse vídeo Vai pegar para vocês mais tarde a pintura Para quem quiser dar uma conferida no treino full body Lá no meu canal RochaMDTV Também tem mais alguns detalhes Vamos que vamos Até daqui a pouco Gui Rapaziada Deixa aquele like pesado no nosso vídeo Para ajudar a gente a subir Nosso engajamento poder atingir mais pessoas Trazer nosso trabalho aí Obrigado quem está junto Deixa seu comentário motivador aí Estou lendo todos Obrigado pela força Obrigado por todas as mensagens Vamos que vamos Primeira etapa da nossa guerra Amanhã é dia Amanhã é dia Vamos que vamos Tchau Tchau